O Ministério Público Federal investiga em Três Corações, no sul de Minas, supostas irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Há cinco anos, a instituição tem recebido várias denúncias, a instituição, no caso, o Ministério Público. Entre essas denúncias, há aquela que diz que beneficiários teriam forjado informações para conseguir participar do sorteio das casas. O conjunto habitacional no bairro Nova Três Corações tem 793 moradias, construídas e entregues por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. As casas foram entregues em 2015. O conjunto habitacional em Três Corações é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal. A instituição informou-a que recebeu várias denúncias de que haveriam irregularidades no processo de inscrição do programa. Segundo o Ministério Público, muitos beneficiários teriam forjado informações para conseguir participar do sorteio das casas. O representante do Ministério Público informou que as denúncias começaram a chegar em 2015, ano que as casas foram entregues. Em 2015, a gente recebeu notícias, notícias anônimas, de que pessoas que seriam beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, lá em Três Corações, estariam ocupando os imóveis irregularmente. E muitos deles não fariam jus a esse benefício, não preencheriam todos os requisitos previstos em lei para poder ocupar esses imóveis. E a partir daí a gente começou as investigações, aprofundou as investigações e descobriu que além de não preencher os requisitos, muitas pessoas que obtiveram esses imóveis, eles passaram a vender os imóveis, alugar os imóveis, transformá-los em estabelecimentos comerciais, tudo isso que havia dado pela lei. Os moradores contam que receberam uma carta da Caixa Econômica Federal que informam que eles precisam deixar as residências no prazo de cinco dias, porque estão morando de forma irregular nos imóveis. Agora chegou essas cartas despejando todo mundo, a casa é deles, uma mulher não tem como uma mulher de três filhos ser jogada na rua, não tem como. Segundo o procurador, as cartas enviadas pela Caixa Econômica Federal seguem uma determinação do Ministério Público. Nós procuramos a Caixa Econômica Federal e a intimamos a tomar todas as providências necessárias para sanar essas irregularidades. E no fim das contas, essas pessoas que estão irregularmente ocupando esses imóveis vão ter que desocupar as casas no prazo concedido pela Caixa Econômica Federal. O Ministério Público também destacou que quando é comprovada a irregularidade, o morador é obrigado a sair do imóvel e um novo sorteio deverá ser feito pela Prefeitura do município. Os imóveis desocupados vão ser destinados a outras famílias que preencham os requisitos. Em nota, a Prefeitura de Três Corações informou que já respondeu todos os questionamentos do Ministério Público e que entregou à instituição um levantamento informando sobre o número de residências que foram abandonadas pelos proprietários. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que está ajudando o Ministério Público Federal nas investigações e já notificou alguns beneficiários para que comprovem a regularidade dos imóveis.